Ei, querias a prova dos nove, hum, tirei-te a prova de quatro Tu, veste eu lá fora, chove, ficamos pelo meu quarto Eu e tu, tu e eu, isso eu não me farto Mete a cabeça pra cima que eu sinto o teu cheiro Eu e tu, tu e eu dentro do brago Vais ver um lado meu um pouco mais rafer Quero ter fora do salto, tira-me essa roupa Falas que eu sou louco e eu sei que adoras Dizes puxamos os cabelos e coches-me a boca Hoje é tudo meu e não quer saber das horas Mas são um quarto pras seis, lá vem a tal dica De um quarto pras dois, sou do toco que tu vens Se a peir eu vou agora, não quer saber do depois Nós e os nossos gerões É, veja a tinta do teu corpo Memo tanto de escuro e ambos temos razões Pra moldarmos o passado e pensarmos no futuro O teu mundo é uma volta e os damos a volta ao mundo Vou ao fundo, o teu corpo é nele como a fundo Vais ao fundo do meu corpo é nele que o mergulhas Somos a bela e o vagabundo E debaixo do lençol é contigo como escondo É contigo como fundo, fazemos magia Em nós é tronco com tronco, é corpo com corpo Amos ficamos loucos, é loucura e sintonia Eu agarro-te no pescoço, a tua pele arrepia Entras no meu jogo e a regra é não há luz Veste a revirar os olhos, a controcer o corpo E entrelaçar as mãos Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Boneca eu fico sossegado Num canto e enquanto canto pra ti Eu vejo luz Bandida tu és um pecado pra mim E é o tal pecado de ti Que me seduz Boneca eu fico sossegado Num canto e enquanto canto pra ti Eu vejo luz Ei bandida tu és um pecado pra mim E é o tal pecado de ti Que me seduz Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Eu te vejo Eu amo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo A CIDADE NO BRASIL